Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Oi moço, você não é daqui, não é? Corrida doce? Tá mudando de jogo? É! Não bateria num cara com óculos, não é? Não, você bateu num cara com os óculos. Essa foi muito boa. Senhor Ralph, estamos perdidos. Vão nos desligar da tomada. Que isso? Uma medalha. Ganhei na missão de herói. Eu disse missão, não mijão. Eu aposto que nesse jogo todo mundo faz xixi na cama. Não podemos mudar quem somos. Não pode bagunçar o programa, Ralph. Todos aqui dizem que eu sou só um tilt. Você tá pronta? Eu não vou te deixar sozinha. Vamos encerrar com a afirmação do vilão. Eu sou mau. E isso é bom. Nunca serei bom. Não, 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 não. E isso não é mau. Aguenta. Não quero ser ninguém além de mim. Oi! Por que é que eu conserto tudo que eu toco? Hora de deixar a mamãe orgulhosa. Eu adoro minha mãe. Ai, que bom. A polícia. Fica quieta. O que é isso? Um jogo de cada vez, Ralph.